Acabei de trabalhar a Egito, Sierra United Chegando forte aqui pra gente Tive a sorte de trabalhar a estação Trabalhei o Peter lá, né, que tava em SSB Olha ele aí, ó Sierra United 9, Victor Bravo A estação da gente tinha chamado ele Pena, ele não copiou Tá tentando Vamos ver se ele confirma ele, ó, TW Ele é rápido Só direto Best direct with PayPal Bureau, not regular BEMB 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 ele falou que para pegar a via burô é como cigarro na loteria ou seja tem que mandar 3 dólares mesmo para o cara se não tu não vai ter egito aí no teu no teu log é difícil sinistro né mas beleza tá valendo faz parte do jogo né money 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 agora para onde ele vai aquele que mande o direto tem tudo aqui no e não ele não recebe via paypal ele usa e-mail de um russo não dá para entender como é que ele quer as cartões é complicado